E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje eu tenho a honra de receber ela, que é uma das maiores produtoras do cenário LGBT global, meu amor. Porque ela não produz só no Rio, não só em São Paulo, no Brasil todo e mundo afora. Com vocês, Rosane Amaral, aqui no Fino TV. Obrigada, Thiago, por ter vindo me convidado de novo pra participar desse programa. Confesso que você tem mais afinidade com as câmeras do que eu, porque quando boto isso aqui eu fico com muita vergonha, mas por você eu enfrento isso. Vamos lá. Muito obrigado, gente. Rosane, já são quase 30 anos ou já são mais de 30 anos de carreira? 30 anos, 30 anos. Acho que desde 90, né? 92 foi o boom, acho que com a vida da história da Madonna, que a gente já contei pra você. E daí pra lá, parei, fiquei 10 anos no mercado, parei 5 e voltei agora. Total dá mais ou menos isso, 30 anos. Caramba, é muito tempo, né? Você pegou três gerações de LGBTs. Ah, peguei bastante. Não tinha nem esse nome lá atrás, né? Era festa gay, GLS, aí foi evoluindo. Foi, foi. Era a festa mais escondida, né? Porque a gente nem falava isso. Botava, criava o nome e fazia lá no Espírito da Coisa, lá em Copacabana, quando era a única boate que tinha pra fazer, que eles deram a oportunidade pra eu fazer um aniversário lá. Ali eu já comecei ali, ali eu já comecei a brincar ali dentro, mas não se falava, era muito velado essa história de gay. É bacana saber que você viveu bem essa evolução da nossa cena. E aí nos anos 90, as pessoas não eram tão assumidas, não eram tão abertamente LGBTs, né? E aí a festa também tinha que seguir esse ritmo. Segui, era mais um, na realidade a gente chamava assim, tipo assim, eu não queria viver em gueto mais, né? Porque eu frequentava muito aquelas boates menorzinhas, mas uma coisa que a gente chamava de brincadeira, gente, só nosso, né? Nossa gíria, meio de inferninho. Mas eu tava de saco cheio porque eu não gosto, nunca gostei de ficar num lugar escuro, nunca, nunca, acho que não é a minha praia. E resolvi fazer as festas em lugares maiores, que tinham mais refrigeração, essas coisas. Qual foi essa primeira festa assim que você fez num lugar grande, que falou assim, caramba, vou encarar e vou? Ah, no playground, no play, ali na avenida da, 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 perto de casa, ali na Rainha Elizabeth, que foi, a rua parou inteira, inteira. Como assim, você pegou um playground de um prédio? Peguei um prédio amigo meu, deixou eu fazer a festa de aniversário, eu cobrei 5 reais, 5 cruzados, cruzeiros naquela época. A rua parou, aí eu resolvi voltar, cara. Eu nasci pra isso, né? Aí, claro, que Guilherme Caram foi o cara mais importante da minha vida, porque ele me deu segurança pra voltar pra noite, porque quando eu fazia as festas há anos atrás, eu era muito novinha. Eu não sabia nem contar uma bebida, como eu sei hoje, fazer um bar. Então, hoje em dia, eu consigo, na produção, saber um pouquinho de cada coisa. E naquela época eu era muito novinha, eu fugi de casa com 16 anos, sumi de casa. Mas fugiu por quê? Queria viver a vida livre? Fugi porque eu vivia a vida e minha mãe, na época, não entendia, hoje ela entende perfeitamente bem, mas não entendia o que era ser homossexual naquela época. Então, pra mim foi barra pesadíssima, sofri muito. Eu saí de uma casa de classe média de militares, né? Família militar, família evangélica. Não sou macumbeira, como todo mundo fala. Na realidade, eu fui nascida e criada na Igreja Batista. Então, as pessoas falam que eu sou macumbeira. Adoro, eu me divirto. As pessoas falam muita coisa sobre você, Rosane. E eu posso te dizer que você já tem 30 anos de noite, eu tenho 11. Então, eu sou novinho aí na área. Já sabe. Mas quando eu cheguei, era tipo assim, tem que ter colhão pra encarar a Rosane. Por que as pessoas ficavam com medo de você? Você intimidava os meninos que estavam chegando, tipo eu. No meu trabalho, eu sou muito rígida em algumas coisas. Eu acredito assim, se você é bom no que você faz, você se estabelece. Se você não é bom, não adianta ficar enrolando. Então, eu nunca fui uma pessoa de ficar... Dá pra você fazer de novo? Dá pra você fazer de novo? Na terceira, eu já mando embora. Então, as pessoas que trabalhavam comigo na época, que não seguraram a peteca de uma produção, falavam mal. Inventavam, achando que ia prejudicar a minha imagem de ser brava. Eu sou brava no meu trabalho, como outro qualquer. Mas, minha equipe, até hoje, se eu não me engano, eu tenho gente da minha equipe que tem 16 anos sem sair da minha equipe. Então, eu acho que, na realidade, essa fama pseudo-brava é pelos meus funcionários que eu mandei embora. Porque você sabe muito bem que produção, se você não sabe, não adianta você se meter. Porque você já nasce com esse dom. E vários funcionários meus achavam que era produtor. E, na realidade, era um assistente que me ajudava a poder carregar toda essa bagagem por trás de mim. Porque não foi fácil chegar até aqui. Você criou marcas gigantescas, como a Revolution e a The Original Brazilian Pool Party. Como é que foi conceber, por exemplo, a Pool Party, que é uma coisa que o mundo inteiro se programa para vir para o Rio de Janeiro, para poder curtir essa festa? Como é que foi criar esse projeto? Cara, esse projeto já veio na minha cabeça desde Los Angeles. Eu estava com aquilo na cabeça. Chiquérrimo. Porque em Los Angeles, em Los Angeles, acaba tudo 3 horas da manhã. Duas. Agora, na minha época, era 3. Nossa, piorou então. Então, você chegava, todo mundo saia da boate, fechou a boate, todo mundo com aquela luz na minha cara. Eu falei assim, gente, todo mundo, acabou, acabou, acabou. Vamos embora, vamos embora. Vamos para a casa de alguns amigos meus, quando eles faziam as festas em volta da piscina. Eu achei aquilo super interessante. Cheguei aqui, fiquei só com a Revolution. Na época, a gente tinha um bom relacionamento, porque a gente se conhecia muito bem, eu e o Fábio. Depois de um tempo, eu falei, Fábio, vamos encarar isso numa realidade mais séria? Na primeira, ele topou. Na segunda, ele ficou mais ou menos na terceira e me abandonou o barco. Tipo assim, não aguento, não segura, porque não dá dinheiro. Eu falei, eu insisti nisso. Eu insisti 3 anos. Qual foi o primeiro ano de criação da festa? Cara, tem 20 anos a Pulpare. Eu acredito que tem 17 anos. Eu perdi 3 anos de prejuízo absurdos. Absurdo. Você estava plantando, você sabia que aquilo ali ia pegar. Aquilo acreditei. Antes da Original Brazilian Pulpare, não existia Pulpare no Rio de Janeiro? Não, no Brasil não existia. Nem no Brasil? Nem no Brasil. Pulpare, The Original, por isso que eu botei esse nome. Está registrado, até bom avisar, porque tem pessoas que estão usando a minha marca. Eu vou mandar meu advogado cobrar, porque isso custa muito dinheiro. E não banalizem a minha festa, por favor. A Rosane, mas o advogado, não. Só uma nota de rodapé, gente. Quando a Rosane decidiu que queria fazer uma pista pop, quem ela convidou? Eu. Não tem como não mexer com o Pop no Rio se não chamar Thiago como parceiro. Mas eu lembro que foi uma luta, porque a minha pista flopou, gente. Porque assim, a pista eletrônica da Revolution era um auge. Então assim, os amigos iam lá para me dar uma moral, pô, mas a galera estava querendo, era perversão da eletrônica, né? Todo mundo se jogou, mas eles também, tanto que o resultado está aqui hoje, até hoje, que você está aqui, um grande empresário, não mexeu com ninguém, não prejudicou ninguém, inventou, criou o seu próprio mundo, não imitou ninguém. E aí, eu acho que, na minha opinião, de quem está vendo de fora, logicamente, o auge do auge foi aquele Water Planet, não foi, não? Aí foi o novo desafio, né? Eu tenho sócios, vários sócios héteros, HT bastante, e eles falaram assim, está na hora de você vir para a Isla. Aí abriram a Isla Beach Club. Nossa, teve lá a Isla também. É que as pessoas acham que é fácil você lidar com o público hétero, não é não? O público hétero, que você diz, os empresários héteros, de casos que são sempre voltados para esse público. Não é fácil, porque para você levar o público gay, que já tem aquela meio que fama, que, ai, vocês vão ficar transando na pista, essas coisas. Quem tem essa fama, gente? Eu não sabia. Temos uma fama que eles falam isso. Eles falam isso. Mas se você for ver o que os héteros fazem, é sempre pior. Pior. É sempre pior. Mas quem tem telhado de vidro, né, bicho, eles querem só jogar no nosso, né? Quase, com certeza. Mas não pelo preconceito em si mesmo. O gay, a gente ainda sofre o preconceito. Tem que ter um trabalho lá. Aí teve a Isla e depois teve o Rio Water Planet. Aí, Rio Water Planet. Aí ficamos lá, acho que três anos. Três anos, né, só, né? Infelizmente, o dono está muito velhinho e resolveu entregar para um grupo de empresários que ainda está definindo lá e sair de lá. Muito triste. Foi uma das festas mais marcantes da minha vida. Vamos lá, 30 anos de carreira, não são 30 dias. E aí vem uma pandemia que você nunca viveu em 30 anos. É uma coisa que eu acho que ninguém do nosso tempo de vida viveu uma pandemia, para entender que loucura é essa e como isso afetou o setor de eventos assim, loucamente, né? Como é que foi para você quando, tipo, não tem previsão de poder produzir? Cara, foi mó barco. Primeiro foi de logo de cara, com aquela sacanagem, vou falar bem assim, sacanagem, que fizeram comigo, sabendo que eu tinha um alvará e eles mesmos queriam pegar um boi de piranha e acabaram pegando a gente no Leblon. Calma, vamos então explicar essa história. A gente teve a pandemia de Covid-19 começando em março de 2020. E aí a gente precisou parar e quando a gente parou, a gente ficou sem previsão. Eram 15 dias, depois eram mais 15 dias. Depois virou para sempre até hoje, até os dias atuais. A gente já está quase indo para outubro de 2021. Mas em outubro de 2020, começou um processo de flexibilização, porque aparentemente a gente estava começando a vencer essa parada da pandemia. E aí teve uma liberação oficial para que os eventos, as boates voltassem. E aí existiu esse embargo na sua festa, sendo que você estava trabalhando dentro de tudo que estava autorizado pelos órgãos públicos. Sim, exatamente. Foi embargada. E sem razão, né? Juridicamente, eles não podiam nem fechar. Eu tinha alvará para fazer eventos para 2 mil pessoas. Naquele momento, a gente tinha 1.200, no máximo, pessoas ali dentro. Primeiro que não tinha um mandato para fechar a festa. Então tinha toda uma documentação que foi aprovada e eles simplesmente chegaram e fecharam. Eu recebi no meu WhatsApp um vídeo que você sobe no palco e você anuncia para todo mundo que a festa vai ter que acabar. Como é que é para uma produtora ter que falar isso para o seu público que está lá curtindo a vibe? Primeiro, já é difícil para mim falar em público, né? Você sabe que você é uma das poucas pessoas que eu dou entrevista. Que eu trabalho atrás das câmeras. Primeiro, imagina enfrentar todo aquele público, né? Então acho que tem que ser uma pessoa muito corajosa para poder chegar e falar desculpa que a gente vai ter que terminar. Mesmo sabendo que eu estou legalizada, que a casa está com todos os seus documentos desde a vigília lançamento sanitária em ordem. Nós vamos ter que fechar. E a próxima festa eu vou dar uma compensação como vou dar. Você foi convidada a fazer festa com a Nostina? Várias vezes, várias. E não tomei? Não, não tomei. Eu não vou querer ter uma morte nas minhas costas. Tão pouco de pessoas doentes e com esse karma atrás de mim. Cada um faz e cada um paga, leva o seu karma da escolha de vida que eles escolheram para eles. Nesse período pós-pandemia que a gente está vislumbrando, você já tem uma data de retorno para São Paulo. Conta isso para a gente. São Paulo foi uma das pessoas que mais acreditaram nas minhas festas. Muito, 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 muito. Eu sempre me deram muita força. Então, São Paulo sempre tem aquela coisa de frio na barriga e de fazer uma festa que seja ao nível tão bacana quanto os paulistas merecem. E vou dizer de antemão, se Dória não liberar, se os órgãos não liberarem, vou fazer em janeiro, fevereiro, onde der. Mas eu não vou fazer sem autorização da vigilância sanitária e todos os órgãos. E aí você não está usando o nome Revolução. Você criou um novo nome que eu estou sabendo que você vai levar os seus clientes para o lado mais selvagem deles. Com certeza. É isso? É Wild Side. Wild Side. Então, primeiro vem a Revolução, que eu vou logo dizendo já que já soltei hoje, com vários indígenas produtores. Vamos fazer lá no Sonora Garden, que é o clube da portuguesa. É um lugar extremamente grande, extremamente aberto. Qual é a data que já está planejada? Dia 13 de novembro, São Paulo no Sonora Garden. E arrasou. Já vou arranjar um motivo para estar em São Paulo esse final de semana. Vai, vai. E o lado selvagem da coisa, a gente vai fazer num lugar que eu não vou dizer que é um lugar novo, mas dia 19 vai ser lá o meu lado mais selvagem. 19 de novembro. É. Então você vai ficar duas semanas em São Paulo. Já alugou seu apartamento lá, né? Já aluguei o apartamento. Rio de Janeiro, Réveillon. A gente sabe que, olha, mesmo quando a cidade não ajudava, os nossos governantes só atrapalhavam o turismo LGBT, os LGBTs nunca largaram o Rio de Janeiro. Não. Eles sempre vêm nas temporadas. E o Réveillon acho que é o auge, assim como o Carnaval. Nesse pós-pandemia, você tem três festas planejadas, é isso? Tenho, tenho. Para o Réveillon do Rio de Janeiro? O retorno, o retorno ao Faro, né? No dia 29 de dezembro. Eu quero ver a cena da entrada da Rosane de volta ao Faro Beach Club. Vai ter que ser icônico, gente, essa cena. O Fino vai ter que estar lá para gravar, porque vai ser um assunto. Vai ser, vai ser. Vou tentar botar o pé direito, né? Dar na porta. E claro, dia 30 de dezembro, Revolution no Armazém da Utopia. Há anos lá. Nossa tradicional Revolution. E 1º de Janeiro, Deus da Brasília, por favor. Bem-vindos e se Deus quiser. Eu estou sabendo que você está planejando também projetos não tão gigantescos, mas projetos menores. O que você já pode adiantar para a gente? Então, eu tenho um clube de uma pessoa que eu gosto muito, que ela me apresentou, que eu queria fazer uma coisa mais, que nem Narcisa fala, mais underground, entendeu? Então eu vou tentar trabalhar isso nesse lado, nessa pegada. E você não pensou nunca em ter o seu próprio clube? Não. Tá aí. Nunca pensei. Tenho oportunidades, tenho investidores que me enchem o saco pelo menos uma vez por semana, pensando para eu fazer. Eu sempre disse não. Essa coisa de, semanalmente, deixo para você, deixo para o meu concorrente fazer. Mas isso é um trabalho, você sabe muito bem, é um trabalho muito árduo. Claro que você emprega a gente, claro que você paga um imposto absurdo, claro que você ganha dinheiro, mas eu deixo isso para quem gosta da noite, mas já vive muito da noite. Hoje eu quero viver só de festa. E uma das coisas também que a pandemia trouxe, que é uma novidade, você lançou a live terapia e a Rosane Amaral DJ, que foi uma coisa que surgiu durante a pandemia. Que maravilha. Isso para mim, eu tenho que agradecer todos os DJs, todos os produtores. Olha, por que era um sonho ser DJ? Vou contar uma história rápida para resumir. Eu cheguei no pool party de carnaval, não tem três anos isso. Deparei com a festa já enchendo, com os ônibus chegando e o DJ não chegou. Cara, aquilo me deu um pânico, pânico. Eu corri no carro e tinha vários pendrivezinhos, graças a Deus, coloquei. O DJ levou duas horas para chegar. Duas horas, atraso. Eu não queria ser esse DJ quando ele chegou. É, não foi bom para ele, não foi para ele. Eu não queria ser esse DJ. Eu precisava passar por isso, para poder transformar o meu sonho em realidade. Aprender a tocar, aprender também tecnicamente. E aí veio a ideia de fazer as produções de todos os DJs. Porque como todos os DJs estavam parados, o que eu pude fazer para ajudá-los? Lançar a música deles. Olha, essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto, essa aqui eu recomendo. Ou para você ter uma ideia, hoje eu recebi packs da Europa. Meu Deus de São Paulo, eu tenho milhares para baixar agora. E não tive tempo, mas eu vou baixar e vou tocar. Quando eu vejo a Rosane online, no Instagram, ela agradece. É tipo assim, uma lista de, como você falou, 50 anos. Gente, quanta música exclusiva, né? Como e todos, só músicas exclusivas. Todas novas, sem eles lançarem. Inclusive, todas as músicas que eles escutaram, eles vão escutar na festa. Porque aquilo ali é o trabalho, é a obra deles. Eu só estou executando o que eles pediram. E acreditaram que eu poderia ajudá-los na divulgação da música deles. Então, eu virei um pouquinho de referência. Graças a Deus, graças a vocês. Só amo todos os DJs que me mandam música, porque aquilo me faz um bem danado. E foi um tempo maravilhoso de voltar a trabalhar. Agora eu dei uma parada, mas esse tempo foi assim, incrível. Porque hoje eu posso dizer para vocês, eu sou DJ. Arrasou. Então, é com essa afirmação que eu quero te perguntar. A gente pode esperar setes da Rosane Amaral na Pulpar e na Revolution? Não. Não dá. Não dá. Por que, gente? O povo quer ver ao vivo também, hein? Então, já faço ao vivo na live pra caramba. Mas esse trabalho tem que ser deles. Vamos lançar na festa. Tem muita preciosidade que vai vir em cada festa. A gente fez para cada festa quatro músicas especiais, exclusivas, para a festa em cada momento da Pulpar e da Revolution, entendeu? Então, esse trabalho, assim, tem que ser deles, né? Eles têm que tocar o trabalho deles. Não digo não que não vou conseguir tocar um dia numa festa minha, mas tem que ser uma festa mais, tanta responsabilidade como essas. E eu fico muito nervosa. Não dá, não. Não dá, não. Sou centralizadora. Você está comandando tudo o que está acontecendo na festa para a galera poder se divertir, né? Sim. Da primeira música que vai tocar, nos momentos, são músicas minhas autorais, com DJs. Eu estou mexendo também em produção, estou dando palpite demais, né? Eles estão adorando. Acabei de vir do estúdio, vai vir muita coisa boa por aí, muitas surpresas que vai acontecer. E essa festa, pra mim, que vai acontecer, vai ser mais de inclusão do que qualquer outra coisa. Qual é o spoiler? Não pode contar. Bom, o único que eu vou contar agora vai ter a terceira pista. Sentir a necessidade disso, porque eu tenho várias pessoas, vários DJs maravilhosos, que não podem ser headline, porque o party é uma coisa mais do gay. Mas a gente vai vir com um trabalho novo, bem exclusivo, de um blend muito famoso. O que é esse blend? Vamos passar do deep ao progressivo e vamos trabalhar com o deep house, deck house, house, mas todos os DJs bastante conhecidos da cena desse universo. Gente, vamos lançar o podcast do Fino com a Rosane, porque isso virou um podcast já. Esse papo está muito gostoso para ser só no vídeo. Eu quero agradecer que você está aqui com o Fino com a gente mais uma vez. Você é sempre muito solista quando a gente pede, te convida. E a gente só te deseja todas as melhores coisas do mundo. Eu também desejo para vocês, adoro o Fino. Mas, cara, você me deixa muito à vontade. Eu gosto muito de você. Desde garoto, sabe? Você sempre foi uma pessoa muito correta, muito criativa dentro do teu universo. Então eu só posso te respeitar. Não tem outra coisa. O respeito é mútuo mesmo. É uma honra esse papo. Enfim, e eu sei que você representa essa super força, essa potência da cena eletrônica LGBT do Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz. Ó, a ícone é uma homenagem a você. Ícone. Chiquérrima. E eu fico feliz de saber que a cena pop está aqui. Todo mundo juntinho também, entendeu? Juntíssimo. Juntinho, misturado. Tem um plano para vocês, aguardem. Aguardem. É isso, gente. E vocês vão ver tudo aqui no Filo TV. Podem ter certeza disso. Valeu. Obrigada. Um beijo. Até breve.